Grande Marcelo Dourado, o seu decreto, meu rei? Eu tenho que justificar antes? É, pode justificar antes, sim. Bom, eu vou votar, em primeiro lugar, pela afinidade, né? Porque eu não tenho tanto com a pessoa, tanta proximidade. Eu escolhi uma escala também, que aqui eu tenho esse critério. E basta dizer isso, eu acho. Acho que isso daí é o que mais basta dizer nesse momento agora. Eu espero que a pessoa não fique chateada, mas eu acho que vai ficar. Mesmo assim, isso aí acontece, faço parte do jogo. Qualquer pessoa que eu fosse votar, poderia ficar chateado. Então, eu vou... e quem tira não é eu. Eu indico e quem escolhe é o público, isso aí que eu queria dizer também. Eu vou votar na Sol, na Solange, pra ir pro Paredão, por isso daí, assim. Mas eu gosto muito dela, acho uma pessoa muito legal. E é isso aí. Solange recebe a notícia com um sorriso, como em geral recebe todas as notícias, né, Sol? Não pode, Catrice, Bial, nunca. Jamais. Então, vamos ver quem é que vai disputar a preferência do público com você. Más notícias, meu líder dourado. Empatou. E o voto de Minerva, você sabe de quem é, né? É meu? É. Só que o empate não é entre duas pessoas, não. É entre três. Falei, eu falei, falamos. Você falou? Eu tinha falado hoje que podia dar empate de três pessoas. Pois é, você falou, agora você vai ter que dizer. Quem é que dança? Eu sabia. Juliana, Gérez ou Zulu? Ah, eu também já tinha pensado nessa possibilidade. E, pô, isso aí não é, pô, eu vou ter que decidir agora entre... Não era pra mim decidir isso daí, assim, não era quem ia votar, né? Vou ter que votar na Gérez. É. É. Obrigado, dourado. Em poucas palavras, Gérez, por que você deve permanecer? Ah, eu acho que devo permanecer porque eu estou curtindo, amando isso aqui. E porque eu faço muita alegria aqui, eu canto sempre aqui, estou sempre animada, brincando com o pessoal. Então, eu acho que por isso, porque eu sou guerreira, porque eu quero ficar mais um pouco. Mas se não der, né, encarar as coisas como eu sempre encarei na minha vida, com muita garra. Ok. Prossegui. Tá certo. Agora, Solange, e você, Solange, por que você deve ficar? Ah, eu tremo quando eu falo, Vial. Eu falo tudo errado. E eu acho que eu devo permanecer aqui porque eu preciso conhecer muito ainda, conhecer muito esse pessoal, aprender muito aqui. E eu preciso muito ficar aqui com essa alegria minha também, como a Gérez falou, eu também sou uma pessoa muito alegre. E eu acho que é isso.